E aí pessoal, mais uma dica simples para fazer o backup completo e salvar todos os drivers do computador ou notebook. Essa dica já me salvou muitas vezes em diversas situações, então não se esqueça de deixar o like antes de sair do vídeo, hein? Então vamos lá, primeiro vai em meu computador, e em seguida vamos abrir C2 pontos. Agora você vai criar uma pasta na raiz do C2 pontos com o nome de drivers. Dessa mesma forma que eu estou mostrando no vídeo. Após criar, feche todas as janelas abertas. No menu iniciar, procure agora por PowerShell. Ao encontrá-lo na pesquisa, clique com o botão direito e execute como administrador. Em seguida, tudo o que precisamos fazer é digitar o seguinte comando para exportar todos os drivers. E o comando é disme espaço barra online espaço barra export traço driver espaço barra destination dois pontos e o nome do local onde está salvo a pasta drivers, drivers, que no nosso caso está em c dois pontos barra drivers. E após digitar, pressione enter. O comando começará a exportar todos os drivers dos dispositivos instalados no seu computador para a pasta drivers que criamos na raiz do C2 pontos. Se você quiser copiar o comando ao invés de digitar, eu deixarei o link com o comando na descrição do vídeo. E pronto! Acabou de exportar todos os drivers do computador para aquela pasta drivers. Neste caso, salve a pasta driver em um pendrive e sempre que você precisar instalar um driver do seu computador, direcione a pesquisa para a pasta com os drivers exportados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar nosso site. Se preferir também, adicione nos favoritos. E o site é canaldoshin.com.br Então ficamos por aqui com essa super dica, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Valeu e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!